Oi gente, o vídeo de hoje é dessa pequena sereia aqui no baú Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha pra mim Quem ainda não for inscrito em meu canal, subscreva meu canal E quem quiser ver como se faz essa pequena sereia no baú, é só acompanhar esse vídeo Enquanto seca ali a cauda, o rabo de peixe da minha sereia Eu vou montar aqui a carinha da minha pequena sereia Aqui eu tenho todas as peças e vou montar aqui a carinha da minha sereia E aí Eu vou usar a canetinha marrom para fazer aqui um esfumaçado aqui no contorno do rosto da minha pequena sereia. Só vou passar a canetinha e fazer assim com o dedo. No corpo dela também vou fazer a mesma coisa. Com uma caneta preta de ponta fina, uma caneta permanente preta, eu vou fazer aqui os olhinhos. E a boquinha da minha pequena sereia. Música Vou usar essa canetinha hidrocor rosa para fazer uma maquiagenzinha aqui nas bochechas da minha sereia. Com essa caneta corretiva aqui branca, eu vou fazer uma bolinha de olho branca aqui na minha pequena sereia. Pode ser um pouquinho de tinta branca também. A caldinha da minha sereia não está totalmente seca ainda, mas eu vou colar ela aqui com todo cuidado aqui no corpo aqui da minha sereia. Um pouquinho só de cola instantânea. E vou com cuidado, porque ainda está mole, colar aqui, ó. Música Ficou assim, ó. A minha Ariel, a minha pequena sereia. Vou deixar os moldes todos para vocês aí. É só clicar em molde na descrição do vídeo, que vai direto para o molde da sereia. Aqui eu tenho as laterais, ó, do meu baúzinho, que vai ser dessa cor aqui, ó. Eu vou colar ela aqui nesse outro EVA só para ficar mais grossinho. Estou usando aqui cola instantânea, mas pode ser qualquer cola. Cola quente, cola instantânea, cola de silicone frio, cola universal, qualquer cola que cole EVA. É só para as laterais do meu baúzinho ficar bem grossinha. Quem tem EVA mais grosso, o meu é de 2, mas quem tem EVA de 4 ou 5, não precisa fazer isso. Estou fazendo porque eu quero bem grossinha as laterais aqui do baúzinho que eu estou fazendo agora. Música Eu tenho a parte do baúzinho. Aqui é 9 por 35. Eu cortei um retângulo de 9 centímetros de largura por 35 de comprimento. E arredondei esse lado aqui, ó. Da ponta ficou meio arredondadinho. O baúzinho vai ser assim. Para colar, é só pegar assim uma parte aqui da lateral, colocar assim, ó. E colar aqui. Passar cola aqui. Cola instantânea. Colocar assim o meu... Essa parte aqui. Segurar um pouco para colar. Com cola quente, cola mais rápido. Com cola quente, cola mais rápido. Música É bom colar com cola instantânea que fica um trabalho mais limpo. Mas eu vou colar aqui com cola quente só para ser mais rápido. Tanto que ficar esperando muito para colar. Passa cola. Segura assim para colar. Depois vem assim com ele, ó. E cola aqui. Agora eu vou passar cola... Vou passar cola aqui. Um pouco de cola. Um pouco de cola quente aqui. Música Vou vir com ele assim, ó. Segurar também para colar, ó. Cola quente, cola bem mais rápido. Por enquanto, ó. Ele está assim o meu bauzinho. Agora eu vou passar cola aqui e aqui. E vou levantar ele e vou colar assim. Música Música Ó, meu bauzinho já ficou assim. Vou colar um velcro aqui, ó. Cabe bastante coisa aqui dentro. Para dar de lembrancinha. Vou colar um velcro aqui para fechar. Vou colar esse enfeitezinho aqui. É o EVA verde que eu só fiz assim com o... Com o palito de churrasco e depois cortei. Fiz essas ondinhas aqui. Eu vou colar ele aqui no meu bauzinho. É o bauzinho onde eu vou colar minha pequena sereia. A lembrancinha de hoje é da pequena sereia. Vou colar ele aqui na ponta aqui do meu bauzinho. Vou colocar agora um pedaço de velcro. Para o meu bauzinho ficar fechadinho assim. E quando a minha pequena sereia lá secar, eu vou colar ela aqui no meu bauzinho. Aqui eu tenho um pedaço de velcro, ó. Ele já vem com a cola, mas eu acho essa colinha dele muito fraquinha. Então, eu gosto de passar cola quente no velcro e colar ele com cola quente. Colar essa parte aqui em cima. Depois eu vou colar assim. Passar cola aqui. Já tá grudado um pedaço no outro aqui. Depois eu vou passar cola aqui no velcro e posicionar ele aqui direitinho. Ó, meu bau tá assim. Já colei o velcro. Agora é só fechar assim. Eu vou colar a minha pequena sereia aqui nesse baú. É o baú da pequena sereia. Vou colar ele assim, ó. Vou posicionar aqui a minha pequena sereia. E vou colar aqui. Agora eu vou pôr o pico de cola aqui, ó. Nas mãozinhas dela. Que a mãozinha dela vai servir pra escorar aqui, pra ela ficar em pé. Um pouquinho de cola aqui. Colar daqui no baú. E um pouquinho de cola aqui também, nesse outro lado aqui, ó. Ó, e ficou assim, ó. O meu baú da pequena sereia. Vou colar a parte aqui da cauda dela também, aqui. Ficou assim, ó. O meu baúzinho da pequena sereia. Ela tá colada aqui no baú. Dá pra dar de lembrancinha em festa da Ariel, ó. Abre aqui. Enche de guloseimas. Fecha aqui. E a pequena sereia fica assim. Se colar bem aqui os bracinhos dela e ela assim dobradinha, ó. Ela balança, mas ela não deita. Pode ver, ela não deita. Ela tá em pézinho aqui, assim. Em pézinho não, né? Ela tá sentada no baú. E como eu disse, é bom fazer tudo com cola instantânea, com muita calma, pra não ficar manchado. Eu faço com cola quente pro vídeo não ficar muito comprido. Minha pequena sereia no baú ficou assim. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.